Chico, vai, calma Deixa ele chegar a pé, deixa ele chegar Faz agora Ele quer fazer o ar Ele quer fazer o ar Vai, vai Bora, vem aqui Bora Agora já perdeu Para, para, para Para, para, para Vai, vai Pra, para, para Para, para Para, para Vê, vê, vô!